Nos anos 2000 foi lançado um anime muito intrigante, a qual o protagonista dizia uma frase bem interessante Nada de incrível acontece aqui, tudo é comum Mas olha só que legal, 18 anos depois é anunciado uma segunda e uma terceira temporada desse anime interessante Furikuri, se liga que eu vou falar disso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje trazendo a notícia que foi anunciada a segunda temporada e a terceira de Furikuri Ou FLCL ou Fulikuri, como você preferir Um dos animes mais loucos já feitos, mas é lógico, antes de eu falar, é novo no canal Se inscreve, já é inscrito? Inscrito Mangalático, não esquece, manda um like aí Uma frase que talvez muitos não conheçam e que pouco se lembre Mas faz parte aí de Fulikuri ou FLCL Um anime bizarro, rápido, estranho e ininteligível 18 anos depois temos uma continuação desse anime que muita gente talvez nem conheça Me pergunto como eu deixei passar esse anime na lista de 5 animes que ninguém entendeu nada Que se você não viu ainda, tá aqui no card, só clicar aqui e assistir Pra quem já viu o anime de FLCL, sabe o que eu estou falando É uma história com uma profundidade de conteúdo envolto em mistérios da série Assim, incrível, é difícil de escrever Poucos animes conseguem alcançar tamanha grandeza nesses quesitos Talvez o único anime que consegue superar FLCL em profundidade de enredo E analogias, talvez seja Evangelion, exatamente Evangelion, olha só, olha o nível desse anime que talvez você não conheça Que por sinal é do mesmo estúdio que fez esses ovos Foram lançados 6 ovos, original de 2000 Ele conta com apenas 6 episódios, é bem rápido de assistir E eu não vou falar muito da obra porque acho que FLCL vale um vídeo somente pra ele Mas tivemos o anúncio aí de uma segunda temporada e uma terceira Vai se chamar FLCL, progressiva, segunda, chega em 2 de junho Enquanto a terceira, FLCL Alternative, fará sua estreia no mês de setembro Cada temporada, assim como a primeira, terá 6 episódios O legal é que o designer dos personagens originais Yoshuki Sadamoto e a banda de rock japonesa The Pylos Estão retornando para trabalhar nessa sequência Por sinal, uma das melhores hostes já feitas de anime Original soundtrack é feita por essa banda Vale você conferir os sons de The Pylos, você vai viciar Então dá um confere, é bem legal essa banda E as duas partes terão histórias completamente distintas A equipe anunciou anteriormente que os 12 episódios Serão uma sequência das séries dos OVAs lançados em 2000 e 2001 Pelo que pude ver no trailer, não é possível notar se tem algum personagem da série original Não sei se vai ser realmente 18 anos depois Eu não sei se alguém vai votar A única personagem confirmada é a psicótica de cabelo rosa Haruko Haruhara E que esse tio sabe que a mina é doida Para você que não conhece esse clássico A história desse anime, desse OVA é interessante Se passa numa cidade pacata chamada Mabase Praticamente esquecida e sem nada de interessante No centro da cidade existe uma enorme fábrica Que é a economia da cidade E essa fábrica é enorme de um enorme ferro de passar roupa É chamado de Medical Mechanical O problema é que depois do surgimento dessa indústria Os adultos começaram a ficar retardados Por causa de uma fumaça branca Que sai desse ferro todos os dias Então começou a afetar a mente do pessoal E temos nosso personagem principal Naota Que é um rapaz comum de 12 anos Vive desolado, confuso, revoltado Sempre mal-humorado Após o seu irmão mais velho O ter deixado sob os cuidados do seu pai e do seu avô Para jogar beisebol nos Estados Unidos Porém ele convive intimamente com a ex-namorada do irmão Samijima Mamimi Que constantemente tenta assediá-lo Como lembrança do seu antigo namorado Porém um dia uma garota espacial Olha só que história louca Uma garota espacial surge na sua vida Montada numa vespa, aquelas motinhas E acerta em cheio na sua cabeça com baixo Baixo de tocar Olha que bagulho doido Essa garota se chama Haruko E a partir do galo na sua testa Dessa pancada Uma série de confusões vão aparecendo na vida do nosso amigo Naota Desde um robô Com uma cabeça de TV que sai da sua testa A mãos, mãos robóticas com vida própria E outros muitos seres que saem do galo na sua cabeça Então Kazuya Tsurumaki O criador de FLCL Vai estar de volta ao projeto Bem legal A direção é de Katsuyuki Motohiro De Psycho Pass E o design dos personagens vai ser de Yoshiyuki Sadamoto De Neon Genesis Evangelion Olha que time de peso para fazer esse anime Falando um pouquinho do anime Mesmo para quem é fã de Furikuri É uma tarefa bem difícil de escrever o que é esse anime O que é Furikuri Mas certamente se tivesse uma palavra para descrever O que é, o que significa esse anime Certamente seria sobre amadurecimento Acho que seria a melhor palavra que se encaixa para esse anime A melhor palavra para sumarizar o contexto e qualidade de FLCL Com certeza é amadurecimento E esse anime surgiu descompromissado Mas ao mesmo tempo desempenhou um grande impacto na indústria de animes Inclusive se você assistir a FLCL Você vai ver que vários traços de sua influência Foram usadas em outras obras Principalmente nos projetos seguintes do estúdio Gainax Como a adaptação de Tengen Toppa, Gurren Lagann Exatamente E Kill la Kill Você vai ver que são bem parecidos A alguns trejeitos usados nesse anime Então de fato Furikuri Uma obra importantíssima Que redefiniu a abordagem artística E estrutural em diversos animes Mas se Furikuri é tão aclamado como você diz Evandro Por que ele não está no mainstream? Por que eu nunca ouvi falar desse anime? É difícil responder Nasceu de uma forma descomplicada Eu acho que talvez seria o ideal você assistir esse anime Começar a contextualizar um pouquinho o que é a obra E aí sim a gente faz um vídeo tentando entender o que é Furikuri Então recomendo que você que não assistiu Furikuri Ou se você já assistiu lá nos anos 2000 Volte a assistir Porque eu tenho certeza que você não vai entender nada Mas vai ficar bem intrigado Enquanto isso eu vou preparando um vídeo sobre a obra Tentando explicar o que é a história O que é esse amadurecimento do personagem O que ela quis dizer Então são apenas esses episódios Você pode pegar e assistir rapidinho No final de semana Tenho certeza que você vai ficar maluco Vai falar Evandro por que você me indicou esse anime maluco? Porque eu não entendi nada Mas depois a gente vai destrinchar E eu vou explicar pra vocês E vocês vão ver O quanto esse anime foi A frente do seu tempo E redefiniu muita coisa Então é isso aí Saí na segunda e terceira temporada Talvez até faça aí um react dos episódios Comente alguma coisa Episódio a episódio Desse anime maluco Mas quem não assistiu Vai dar um confere Quem já assistiu lá nos anos 2000 E bolinha Também volta Eu tive que reassistir Pra fazer esse vídeo Porque na época eu não entendi nada Assisti agora Fiquei boiando mais ainda Mas depois você começa A pegar um pouquinho Sobre o que aquilo quer dizer Já fiz um roteiro Bem interessante Pra tentar passar O meu ponto de vista Pra vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por assistirem Se gostou Manda joinha Compartilha com os amigos Fiquem ligados Até a próxima E fui E fui Tchau Tchau Tchau